Música Pode até reduzir o preço alguns dias, quem sabe até uma ou duas semanas, mas o PPI, a paridade, vai fazer com que essa redução seja consumida pela alteração de preços. O povo é que precisa de dinheiro, não os governos. Reduzir tributos, diminuir preços. O diesel não diminuiu um só centavo. Nós temos que tratar os combustíveis, a energia elétrica, como uma política de Estado. Pode gerar o ICMS, e se o dólar aumentar, a gasolina aumenta de novo. Música A semana do plenário Ulisses Guimarães foi marcada mais uma vez pela aprovação de medidas provisórias do governo Bolsonaro. A primeira delas, a MP que desburocratiza e reformula regras do setor aéreo e que já havia sido aprovada pela Câmara, mas que retornou para a análise da Casa após sofrer mudanças no Senado. Duas das três modificações, que tratam de registro de empresa estrangeira operadora de companhia aérea e da habilitação de praticantes de aerodesporto como voo livre, foram confirmadas pelos deputados. O texto, que também proíbe a cobrança pelo despacho de bagagem de até 23 kg em voos nacionais e de até 30 kg nos internacionais, agora vai à sanção presidencial. Nessa medida provisória, nós convocamos todos os setores envolvidos, foram convidados, tanto aqueles que têm concessão de aeroportos, companhias aéreas, aviação aérea geral, o sindicato nacional dos aeronautas, a associação dos pilotos. Então, o texto aprovado é um consenso de todos os setores com uma participação do governo federal, em especial do Ministério da Infraestrutura e da ANAC. Essa semana mesmo acompanhei o drama de uma família no Acre que precisava fazer tratamento de saúde em São Paulo, saindo do Acre para Guarulhos, 7 mil reais uma passagem ida e volta. 3 mil e 500 reais cada trecho. Então, é inaceitável que alguém que pague 6, 7, 4 mil reais numa passagem aérea ainda tenha que pagar mais uma taxa para despachar a sua mala, a sua bagagem. Eles cobram também pelo assento no avião, como se fosse possível você viajar em pé dentro de um avião. É o maior absurdo. Varia entre 30 e 80 reais o preço que você paga pela cadeira. E desde quando é possível viajar em pé? Então, você imagina que ao comprar uma passagem aérea, você imagina que você está comprando junto o assento? Mas não, as empresas estão cobrando pelo assento. Então, não dá mais para fazer e deixar solto o que as empresas aéreas estão fazendo. Este parlamento tem que se posicionar. Ninguém lembra que aumentou o dólar, que aumentou o combustível. É engraçado que a bagagem virou o grande mal do aumento de custo de passagem aérea no Brasil, quando teve guerra na Ucrânia, quando teve pandemia. Esses fatores são irrelevantes para a turma que acha que dar gratuidade, entre aspas, para o despacho da bagagem vai resolver o problema da alta das passagens no setor aéreo. Há um esvaziamento do poder público, principalmente da ANAC, em relação à regulação das atividades aéreas em nosso país, que envolve múltiplas atividades, não só da aviação. Por exemplo, o disciplinamento do aerodesporto. A concessão da regulamentação de habilitação para esse setor, simplesmente é retirado da ANAC. Isso envolve, inclusive, paraquedismo, balonismo, uma série de atividades que hoje, para se praticar, tem que ter a concessão por parte da ANAC, da habilitação. Isso é retirado da ANAC, não vai existir mais uma regulação em relação a isso. E o outro ponto é essa questão em relação ao controle de transporte aéreo internacional, tendo em vista que empresas estrangeiras poderão operar, mesmo sem autorização. Isso é um absurdo. Reconhecemos a importância das empresas aéreas brasileiras, os serviços que essas empresas prestam, o serviço que as empresas aéreas brasileiras prestaram durante os momentos críticos da pandemia. Agora, cabe a nós, enquanto representantes do povo, dentre outras tarefas, fazer intermediação entre os interesses da clientela e os interesses da empresa. Nenhum país entrega o controle aéreo da sua frota de aviação para que empresas estrangeiras possam entrar sem nenhum controle de legalidade, uma autorização do Poder Executivo, inclusive condições para fiscalizar. Dois, recentemente, nós vimos no caso do Telegram, a necessidade e a defesa, via judicial, mas é um debate que nós fizemos na Câmara, de ter um representante de uma empresa estrangeira numa rede social de comunicação. Aqui se tira a obrigatoriedade das empresas estrangeiras da aviação civil terem sede e representação no Brasil. É importante a gente esclarecer que essa emenda não tira a atribuição da ANAC, muito pelo contrário, ela passa a oferecer a possibilidade da ANAC, se achar que deve, dentro de critérios técnicos estabelecidos pela própria ANAC, que possa, a partir de então, delegar as suas funções em relação à temática. Outra MP aprovada pelos deputados foi a que instituiu o salário mínimo de R$ 1.212 para o ano de 2022. O reajuste representou um aumento de 10% em relação ao salário mínimo anterior, que era de R$ 1.100. A matéria agora segue para o Senado. Essa medida provisória foi publicada no dia 31 de dezembro de 2021, estabelecendo qual seria o salário mínimo para o ano de 2022. Sendo que, então, nós temos um salário mínimo no valor de R$ 1.212,00, vigendo em nosso país desde 1º de janeiro do corrente ano. Logo, eu só quero, mais uma vez, ressaltar a importância dessa discussão na noite de hoje e a permanência do salário nesse mesmo valor, para que nós não tenhamos insegurança jurídica para os empregadores, para os trabalhadores e para o nosso sistema de seguridade do país, que a gente sabe que R$ 1,00 que for alterado no nosso salário mínimo, a gente tem um reflexo de bilhões de reais em toda a cadeia do país. O governo Bolsonaro é o primeiro governo em décadas no Brasil que entregará um salário mínimo menor ao final de quatro anos do que o salário mínimo com o qual iniciou o governo. Quando começou o governo Bolsonaro, o poder de compra era de duas cestas básicas, ponto 4, e hoje já caímos para 1,8. Nós chegamos num período a comprar 249 litros de gasolina no processo com o valor de um salário mínimo. Hoje, com a explosão de preço dos combustíveis, um salário mínimo não compra mais 160 litros de gasolina. O salário de R$ 1.212 já está implementado pelo Brasil. É um salário que todos sabemos que não seria o ideal, mas é o que mais conseguimos chegar. Mas não é o salário mínimo que tanto vale ou que tanto importa hoje no Brasil. O que importa são as decisões do presidente Bolsonaro. O importante é que as pessoas tenham o dinheiro no bolso, que as pessoas tenham o emprego, que o dinheiro vai circular. Então, o salário de R$ 1.212 será aprovado com certeza, mas o governo Bolsonaro está fazendo muito mais, muito além do que esse salário mínimo. No momento onde as contas que são consideradas básicas para o povo brasileiro, como a energia elétrica, por exemplo, que só no Ceará subiu 25%, como a questão dos combustíveis, que vem subindo de forma avassaladora nas contas das famílias, nós não podemos deixar de lamentar e nos indignarmos pela descontinuidade de uma política exitosa de valorização do salário mínimo, que previa a correção inflacionária do ano anterior, somado ao crescimento do PIB de dois anos anteriores, o que garantiu um poder de compra muito maior e que é a realidade do salário mínimo. Uma pesquisa recente do Diese acusou que uma família no Brasil, para viver com dignidade, precisaria receber, no mínimo, R$ 6 mil. Então, R$ 6 mil deveria ser o mínimo para uma família de quatro pessoas viver bem no Brasil. Então, presidente, tendo em vista essa pesquisa recente do Diese, tendo em vista o aumento do preço dos alimentos, principalmente, e vale a pena ressaltar aqui que o litro de leite, em 2019, custava R$ 1,99, hoje o litro de leite custa, em média, R$ 4,29. 500 gramas de margarina custava R$ 2,49, hoje, em 2022, 500 gramas de margarina custa R$ 5,40. E o óleo de soja, nem se fala, presidente, teve um crescimento de 211%, de R$ 3,17 para R$ 9,90. Esse é um absurdo. A inflação está acontecendo no mundo todo, inclusive nos países que são governados pela esquerda. Usar esses dados de forma oportunista com a população que não tem acesso a toda a informação, é lamentável. O governo federal está fazendo a sua parte, O governo Bolsonaro zerou a alíquota de vários impostos. Agora está na vez dos governos estaduais também reduzirem as receitas, reduzir o valor cobrado no ICMS, principalmente do combustível. O plenário dedicou a quarta-feira a análise de um único projeto, o que limita a alíquota de ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e incidentes sobre combustíveis e energia, prevendo a compensação da União aos Estados pela perda de arrecadação. A proposta, que agora vai ao Senado, considera combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como bens e serviços essenciais e indispensáveis, e impede a aplicação de alíquotas de ICMS sobre esses setores, iguais às cobradas sobre produtos supérfluos. A essência do problema do preço do combustível está na política de paridade internacional, numa opção de política de preços do combustível adotado por Bolsonaro e por Paulo Guedes. Não é reduzindo a arrecadação dos Estados, consequentemente reduzindo a transferência para a saúde, para a educação, que advém do ICMS. Não é mantendo o lucro dos acionistas privados da Petrobras que nós vamos garantir uma redução do preço do combustível a médio e longo prazo e, muito menos, ajudar a melhorar a vida do povo. Pode até reduzir o preço alguns dias, quem sabe até uma ou duas semanas, mas o PPI, a paridade, vai fazer com que essa redução seja consumida pela alteração de preço e todos perderão. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente uma redução do maior encargo que há sobre as contas de energia, de luz e de telecomunicações, que é a fatura dos governos estaduais. Para você ter uma ideia, não aumenta a energia no Estado de Ceará, no meu Estado. O governo do Estado ganha mais do que a própria concessionária, do que a própria distribuidora. Dos 25%, só 5,2% vai para a distribuidora. Para o governo do Estado vai 8 líquidos, sem o governo do Estado ter gasto uma folha de papel sequer. Então, diante disso, a gente tem que tirar de quem tem. Os governos se orgulham de estarem com muito dinheiro e, por isso mesmo, o povo é que precisa de dinheiro, não os governos. Está na hora desta casa acabar com essa conversa fiada de que preço vai diminuir. A União, em agosto de 2021, ela não reduziu o PIS-COFINS, ela eliminou o PIS-COFINS do diesel. De lá para cá, pasmem os brasileiros e brasileiras. O diesel não diminuiu um só centavo. Estão enganando a população brasileira, estão tirando o dinheiro da educação e da saúde para entregar o lucro da Petrobras, com o PPI permanecendo, para distribuir para os bancos, para distribuir para os fundos de pensão, que pagam zero de imposto de renda. Tentam vender a ideia para a população que a culpa dos preços dos combustíveis é de um ente etéreo, ou mesmo dos governadores, embora se possa discutir os impostos regressivos que atuam sob consumo. Mas a raiz do problema da alta dos combustíveis, que está R$ 8,00, R$ 8,50, em alguns estados chega a R$ 10,00, o custo na bomba, é a política de preço adotada para atender os interesses do sistema financeiro, nacional e internacional, para enriquecer os acionistas privados, que estão tendo lucros recordes sob as custas da população que sofre. E esta política de preço é determinada pelo governo Bolsonaro, não é por ninguém mais. No ano passado, em 2021, nós votamos uma matéria semelhante. Os que defendiam o projeto afirmavam que isso implicaria na redução de R$ 0,60 no preço da gasolina. Votamos. No mesmo dia à noite, foi anunciado o aumento de R$ 1,32 no preço dos combustíveis. Ou seja, é pior do que enxugar gelo, porque todos sabemos que o problema não está sendo atacado. Para mexer no preço dos combustíveis no Brasil, tem que mexer na dolarização que foi feita do preço do barril do petróleo. Essa aqui é a questão real. E aqui todos sabem. E é preciso um posicionamento coerente. Nós estamos aqui discutindo a limitação da alíquota para serviços essenciais, incluindo nesses serviços essenciais setores que são extremamente importantes para a viabilidade econômica do nosso país. É uma medida de redução de tributos. A política de preços do combustível precisa ser debatida, mas não atacar a alíquota e inserir combustível, transporte, energia elétrica, serviço essencial, é perder a oportunidade de nós diminuirmos tributação naquilo que é essencial. Por isso, eu não tenho dúvida que a Câmara entenderá que reduzir tributos diminui preços. No passado recente, o governo federal fazendo a sua parte tira PIS, tira COFINS e ainda assim o preço aumenta, porque o problema não está aí. Ora, se a gente vota um projeto e eles reconhecem hoje que vai implicar numa redução da gasolina da ordem de quase 20%, que implica diretamente na bomba no dia subsequente em 70 centavos, é caso tenha efeito. A política de paridade da Petrobras é outra coisa que precisa e deve ser discutida, porque se a gente continuar a manter essas alíquotas de impostos e ainda assim vier porque não vai deixar de vir o aumento, aí é que a situação estaria pior para a população. O que nós vamos discutir aqui há pouco é se é correto não colocar como um bem essencial gasolina e permitir que a taxação de gasolina seja a mesma de bebida alcoólica, que a taxação de combustível e energia elétrica seja a mesma de fumo, que seja a mesma de perfume ou de qualquer outro produto supérfluo. Isso é que está em discussão aqui hoje. O ICMS não é causa de aumento do preço de combustível, presidente. O que faz o combustível aumentar são os preços internacionais dos serviços utilizados pela Petrobras. Pode zerar o ICMS e se o dólar aumentar, a gasolina aumenta de novo. Agora então a solução da pátria e a salvação do Brasil é unificarmos o percentual do ICM. E o que vai acontecer? Estados e municípios vão perder receita. E as pessoas que moram lá nos municípios certamente vão ouvir muito não do vereador, do secretário, do prefeito, não posso fazer aquela obra porque a minha receita diminuiu. Tem muita gente que diz que a política de preços da Petrobras que é o problema. Não é. Os dois principais problemas não vêm sendo atacados por este Parlamento. Altos impostos e não é apenas o imposto estadual, não. Nós temos a CID, que é a contribuição que vai para os cofres da União. Nós temos, além disso, o problema da falta de concorrência no setor em virtude do monopólio da Petrobras que até hoje é estatal um atraso para o nosso país. Esses dois fatores impactam muito e nós precisamos, portanto, trabalhar para que haja uma redução de custos o quanto antes combatendo esses dois. Nós estamos falando de um projeto de lei que trata do Código Tributário Nacional, um projeto que vai na direção do que nós chamamos de justiça tributária. Hoje, a energia e os combustíveis são tributados como bens supérfluos e os bens supérfluos como cigarro, bebidas, perfumes, tem uma taxação exacerbada, altíssima e tem que ser assim mesmo em nome da justiça tributária. Agora, você comparar a energia combustível com bens supérfluos, obviamente que isso não é justo, obviamente que isso não é sensato. Não é justo que um cidadão que hoje tem dificuldade de honrar seus compromissos pague em média de 25% a 27% na fatura de energia elétrica. Como não é justo que se pague uma tarifa que varia, mas que chega em alguns estados de 30% de tributos em relação aos impostos. Quanto à questão dos derivados de petróleo, nós sabemos muito bem que são coisas diferentes a questão da política de preço, bem como a questão tributária. Mas não dá para querer que o trabalhador, que a dona de casa, que o pescador que utiliza o combustível e que interfere na cadeia produtiva da grande maioria dos produtos, seja penalizado pela cobrança abusiva de tributos para o nosso país. Algumas pessoas vêm aqui dizendo que, ah, mas os estados estarão se sacrificando para isso. O que nós temos que estar preocupados é exatamente com esse povo que já não aguenta mais pagar tantos aumentos. O presidente Bolsonaro tem feito o que é possível, tem reduzido os impostos federais. Agora, essa Câmara tem a responsabilidade de ajudar também nisso para entender que os governadores têm que, nesse momento, também reduzir um pouco seus preços para que o combustível e o gás de cozinha fiquem um pouco mais acessíveis ao povo brasileiro. Temos que reduzir a carga tributária sobre o combustível. Temos que incentivar a produção de energia renovável com baixo custo. Sim, temos que incentivar energia renovável de baixo custo para que possa concorrer com a Petrobras, porque a concorrência vai fazer ela baixar o preço também no futuro. Temos que mudar a política de preço também? Sim. E isso nós vamos fazer. Eu tenho certeza que a equipe colônica vai fazer nos próximos dias. Não é possível admitir que a petroleira estatal do Brasil que extrai o petróleo do nosso solo, que refina e, no ano passado, teve um lucro de mais de 100 bilhões de reais e reteve apenas 7 bilhões para a Petrobras. desse total de recursos, 40 bilhões foram para acionistas estrangeiros, 22 bilhões para acionistas nacionais e 37 bilhões para o governo federal. A política de preços do Ministério da Economia está errada. Nós temos que tratar os combustíveis, a energia elétrica como uma política de Estado. A energia elétrica, os combustíveis, à telefonia, são os serviços essenciais que mais pesam no berço do consumidor, que, com certeza, pesam muito no orçamento familiar. É fundamental a redução do ICMS para fazer justiça ao conjunto dos consumidores. Por que você tributa mais no consumo? Por que não tributar as grandes fortunas? Por que não cobrar os dividendos? Já passava das 9 horas da noite quando o plenário aprovou 403 votos a favor, 10 contrários e duas abstenções, o texto substitutivo do relator deputado Elmar Nascimento. Todas as tentativas de modificação ao texto foram rejeitadas, incluindo a emenda que buscava, por fim, a paridade internacional no preço dos combustíveis. É um escândalo, é o verdadeiro problema. Veja, pensar em paridade internacional quando a gente tem 80% do combustível consumido pelo povo brasileiro, ele é produzido aqui no território brasileiro. Portanto, nossa emenda é para dizer que queremos o preço justo e o preço justo ele tem que levar em consideração o custo da empresa e não o custo à paridade internacional. Isso, obviamente, vai ter um impacto, senhor presidente, não só no preço do diesel, do gás, mas em toda a cesta básica e efetivamente aí sim, ali na ponta vai incidir no que é a vida do povo brasileiro. Presidente, essa emenda eu não acatei, eu acho que esse mérito precisa ser discutido, a questão do preço da Petrobras realmente é um negócio absurdo, me somam ao líder da minoria que tem que ser discutido. Agora não é um jabuti, é um rinoceronte. Trazer um tema desse, um projeto desse, mesmo não estão querendo botar um jabuti. Para reduzir ou não é, presidente? É um rinoceronte, por isso que eu rejeitei, presidente. Independente de qual animal é essa emenda, se for rinoceronte, jabuti, girafa, jacaré, qualquer um, nós somos contrários a essa emenda, porque não faz sentido a gente querer intervir na política de impresso de uma companhia aberta, que tem inúmeros acionistas, minoritários, majoritários, como a União, que esperam que a empresa, como é de qualquer empresa, adote as melhores práticas de mercado para ali poder ser competitiva. No caso da emenda rinoceronte, o que está em jogo? Aproximadamente 75% do petróleo e do refino consumido no Brasil é produzido e refinado no Brasil. Não precisa estar dolarizado. Por que que esse texto é crocodilo? Porque ele viabiliza o lucro dos acionistas lá em Nova Iorque, dos tubarões, e bota o povo brasileiro para pagar a conta. Se 75% é de custo nacional, só 25% seria dolarizado. É o fim do PPI com a política de interesse nacional, não de crocodilagem. Tenho certeza que todos acreditam na efetividade desta lei, muito embora os discursos foram bem antagônicos, porque todos votaram a favor. Ninguém quis correr o risco de votar contra a redução do imposto, de votar contra a redução do IPCA, de votar contra a possibilidade de tornar essencial coisas que são corriqueiras na vida de qualquer brasileiro. Aqui, ninguém vota, e por mais efervescentes que sejam os discursos, eu sei o que é isso e respeito, com a intenção de não fazer o bem à população, principalmente num processo inflacionário que é mundial, principalmente num problema de energia e de combustíveis que é mundial, principalmente, deputado Bacelar, quando há a possibilidade de falta de óleo diesel pela paralisação da comercialização do refino da Rússia, ocasionado pela guerra da Rússia e da Ucrânia. Na quarta-feira, a Câmara também elegeu o deputado Lincoln Portela do PL de Minas Gerais para o cargo de primeiro vice-presidente da Casa. Para a segunda secretaria, foi eleito o deputado Odair Cunha, do PT de Minas. E para a terceira secretaria, a deputada Giovanni de Sá, do PSDB de Santa Catarina. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Queria parabenizar a todos os senhores deputados e deputadas que, democraticamente, cumprindo o que preceitua o regimento interno desta Casa, com a vacância imposta pela mudança partidária dos membros que foram eleitos comigo em 1º de fevereiro de 2021, critério estritamente regimental, nesta tarde, os parlamentares vieram ao plenário e elegeram o deputado Lincoln Portela, vice-presidente desta Casa, deputado Odair Cunha, segundo secretário desta Casa, e deputada Giovanni de Sá, terceira secretária desta Casa. declaro empossados os novos membros da mesa diretora parabenizando-os e ressaltando que trabalharemos juntos pela manutenção dos trabalhos legislativos e altivez da Câmara dos Deputados.